Música Oi gente, bem-vindo ao meu canal Uma Palestina Se você já é inscrito no canal, muito obrigada Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva Pra quem não me conhece, meu nome é Cássia Jorge E como eu tinha prometido pra vocês, hoje eu tô aqui Fim de jogo, me desculpa, mas não deu pra fazer o vlog que eu prometi pra vocês Porque eu cheguei um pouco atrasada, vocês sabem que eu moro longe Mas eu vou fazer esse vlog, o próximo jogo aqui na Linha do Parque eu faço Domingo eu estarei em Campinas, Palmeiras e Ponte, tá bom? Lá também não tem como fazer vlog, porque a visão lá é horrível Mas eu faço pós-jogo pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado O time foi mais ou menos Mas a gente saiu com a vitória Faz o que? Um ano já que a gente está perto dos nossos parques Então tá bom E o público hoje foi 29 mil, né? Eu acho que foi uma quarta-feira à noite O frio tá ótimo E é isso aí, gente Um beijão pra vocês A gente se encontra domingo, tá bom? Tchau 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 Tchau